Seja bem-vindo, seja bem-vindo, que você possa entender o que a gente está falando do Senhor, que você possa ser alcançado com essa graça maravilhosa, que é o nosso povo, nosso sábado. Aqui eu vejo muito importante, com tempos, né, desde que vem, mas se for a gente chegar aqui, eu vejo muito importante, com alegria, com muita paz, com a professora, com seus clientes, mas aqui é a lembra da nossa lição hoje, que nós estamos estudando, pelo menos percumente, a questão da alienação. Vamos usar o nosso tema, o que a gente visa, eu convido a eles a colocarem até a nossa carteira em todos os minutos, depois que vamos ficar em pé, vamos ter um bom tema, então para nós, esses dados, vamos falar junto do nosso tema. O Senhor, 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 o Senhor Amém. 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 Salmo de Jesus Cristo, segundo a glória de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da tua parte de Deus, nosso Mãe, que era Cristo Jesus, nosso Senhor. Como que toquei, quando parti para a Macefônia, que ficasse em época, para perdi-lhes a outros que não existiam em outras confrindas. Nem se lê a fábulas ou a genealogia intermináveis, mas produz retenções e retenção de Deus, que não existiam até, assim eu faço agora. Ora, ao fim do mandamento, é o amor por a missão do mundo, e de uma boa consciência e de uma fé tão fingida. Do que eles, de antes de alguns, se entregaram às mãos com pernas. Sabendo isso, a lei não é feita para o justo, mas para os justos. Para os seus ensinados, para os índios e pecadores, para os cobrancos e religiosos, para os narcisistas e narcisistas, para os homicidas, para os pedaços, para os sotomidas, para os roubadores e homens, para os mentiros e homens, para os mentiros e homens que foram contrários à sua sotação profunda. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos aos nossos avisos. Doação para a Tarde Feliz. O Ministério Público está pedindo doações para a Tarde Feliz, que acontecerá no próximo sábado, dia 22 do 7, às 13 horas, a partir das 13 horas até as 15, procurar as irmãs Michelle e Samunda. Os irmãos que têm alguma foto antiga dos fundadores da igreja, por favor, trazendo a equipe de multimídia. Super 5. O Ministério Infantil realizará o projeto evangelístico nesta semana, nos dias 17 a 21, segunda a sexta-feira, das 19h às 20h e 30h, a equipe BVN convide as crianças para estarem presentes. Reunião de oração, terça-feira, Guerreiro de oração, às 8h da manhã, aqui na igreja. Quarta-feira, 14h30, curso de artesanato. Quinta-feira, culto de oração, estudo bíblico, do tempo, horário 19h30. Sábado, projeto esportivo, entrega de convites para a comunidade, horário 10h da manhã. Tarde feliz, sábado, temos histórias bíblicas, brincadeiras e muito mais, a partir das 13h, uma da tarde até as 15h. Todos os domingos, a partir das 9h da manhã, culto e escola bíblica dominical. Todo domingo também, às 18h, culto de celebração. Os avisos mensais. Sábado, dia 29, desperta, encontro de jovens e adolescentes, às 19h30, aqui na igreja Batista em Vila Natal. E esses são os avisos. Podemos, pedindo as meditações de dúvidas abertas, para os cantalos do 375, Obrigado. 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 Senhor, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, meu Pai, de poder estar te entregando, mas te devolvendo nossos dívidos e ofertas, meu Pai. Esteja abençoando, meu Pai, a vida de toda diretoria, meu Pai. Faça que possamos, meu Pai, utilizar esse dinheiro com consciência, meu Pai, e com transparência, meu Pai. Assim como sempre fazemos, meu Pai. Continua, meu Pai, abençoando, meu Pai, os irmãos que estão entregados, meu Pai. Também abençoa os irmãos que estão entregados que não puderam participar, meu Pai, neste momento, meu Pai. Te entregando em tuas mãos, meu Pai, a vida de todos. Em nome de Jesus, amém. 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 Participarmos. O que é o funcionário? O funcionário está com os homens que não nos emprestará fazendo esse momento. Boa noite, irmãos. Estou hoje aqui em casa interessado de promotor de missões. Então, nós, na conversão, agora, pastor, mais do que nunca, vai ser um promotor de missões. Então, seus irmãos... Eu não tenho essa camiseta, não. É que aonde eu faço os missionários, já vem lá, irmão Jaquiel, você vai ser um promotor de missões agora. Então, fizeram a camiseta para mim estar fazendo promoções de missões aqui. Se os irmãos fizeram um pano e pagar 20 reais, eles falaram para mim falar, isso já vai ganhar a camiseta, certo? Então, eu ganhei, mas se os irmãos quiserem também a camiseta agora, os irmãos vão ter que fazer o pano. Fazer, no mínimo, 20 reais, já vão ganhar a camiseta de promotor de missões. Então, os irmãos estão vendo aqui que nós temos 645 municípios, pastor, já falou pela manhã, no estado de São Paulo. E desses 645, o pastor falou lá que já pode ser menos, né? A gente falta chegar com o trabalho batista em 170 aí, porque eu já tinha algumas igrejas lá, alguns missionários. Mas o pastor Enoque, o pai dos irmãos, lembra que ele veio aqui na sucessão, ele deixou a igreja e está indo plantar igreja em um dos municípios. Então, por isso que eles já estão falando que já não tem mais 172. Também não é mais 171, já temos mais, porque já temos uns 5 ou 6 missionários, casais de missionários, que já estão plantando uma igreja onde não haja um trabalho batista. Aqui, bem perto de nós, em Santa Branca, nós temos uma igreja batista, o que é? É uma igreja batista, alguma coisa lá, que não é trabalho batista nosso. Então, é bem próximo nós, nós poderíamos plantar uma igreja. Nós temos 1.700 igrejas, mais ou menos, mais 400, não, 1.300 e pouco, mais 400 congregações, dá mais ou menos 1.700. Então, se 10 dessas igrejas, se todas essas igrejas se juntassem 10, porque tem alguma igreja sozinha que tem 5 ou 6 congregações. Nós, em um ano, acabaremos os municípios que não têm trabalho batista no estado de São Paulo. Então, irmão, e agora nós estamos, o pastor está lá na convenção agora, porque ele sempre esteve, né? Mas agora é mais, me falei, agora ele, pelo pastor, criamos o nosso secretário da convenção. Então, ele vai estar trazendo essas notícias com mais propriedade para os irmãos. Nós estamos juntando as três juntas, juntas de missões nacionais, mundiais e as convenções já apoiam as duas juntas. Então, nós vamos, cada oferta, os irmãos que estiveram hoje pela manhã na Assembleia...